Olá meus amigos, eu sou o Toninho e hoje eu vou apresentar para vocês a melhor mochila de ataque deste ano de 2021. Aí você vai perguntar, Toninho o ano de 2021 ainda está começando. Cara, eu sei disso, mas você vai assistir o vídeo comigo e você vai concordar. Está aqui um projeto 100% desenvolvido por brasileiros, cara. Isso é muito importante, um projeto patenteado, uma mochila que não perde nada para nenhuma marca gringa. Então chega de lero lero e vamos lá ao Wolf M4. Então meus amigos, a mochila M4 tem como característica, primeira coisa, é uma mochila de 30 litros. É uma mochila compacta, de ataque, por isso que é o nome dela, a M4, que faz referência ao fuzil, que é de porte fácil, para você fazer operações curtas, rápidas. Você pode até perguntar, Toninho, mas ela parece com a Wolf Cargo. Realmente, meus amigos, ela é uma irmã mais nova da Cargo. A mochila Cargo, ela tem 45 litros, é uma mochila maior, uma mochila de extremo sucesso. O pessoal começou a pedir uma mochila menor, com as mesmas características. Então, a M4, ela possui 30 litros. Toninho, quais são os diferenciais dessa mochila? Meus amigos, a primeira coisa é o material. Ela é construída em cordura 1000. Para quem não sabe, cordura é o nome, é uma patente, mas é um material premium. É um material utilizado em equipamentos militares, que é extremamente resistente. Além disso, ela possui um sistema antifurto. Então, os três compartimentos da mochila, na parte do zíper, ela tem um fio aqui de nylon, para você puxar ela. E você consegue travar eles com um botão de pressão. Então, de forma fácil aqui, você trava todos os puxadores. Então, ninguém de forma indevida consegue abrir a sua mochila. Isso aqui é muito útil. E também tem um destaque. Esse bolso, esse compartimento principal, você consegue também colocar um cadeado aqui. Então, não corre o risco de você estar com a mochila nas costas e alguém de forma indevida abrir o bolso sem que você perceba. Além da construção dela sem cordura 1000, igual eu já expliquei para vocês, ela se destaca pela resistência. Então, ela é toda reforçada. Então, a gente tem uma alça aqui reforçada para você pegar ela. A parte aqui das alças para você colocar nas costas, também tem reforço na junção da alça com o corpo da mochila. Então, tem um reforço adicional aqui. A parte de baixo, nós temos também um fundo em PVC, que é onde, quando você apoia essa mochila no chão, é onde tem maior atrito. Então, a construção dela é toda pensada na resistência. Um outro item que se destaca nessa mochila é a estrutura dela. A parte das costas, ela é um costado rígido, que é estrutural, então ela não fica molenga. Isso é muito importante na hora que você está carregando seus objetos. E ela tem duas saliências em espuma ondulada, que permite a ventilação das suas costas. Então, quando você está colado com ela nas costas, suas costas, ela permite essa ventilação. Então, isso é muito importante. E vocês que já conhecem todas as mochilas da marca Wolf, uma característica é que todas acompanham a capa de chuva integrada nela. Então, nós temos aqui também na M4, um bolso aqui oculto embaixo, que ela já vem com a capa de chuva dentro dela. Então, você tira a capa de chuva e coloca nela. Mas também tem uma possibilidade, caso você não queira colocar a capa aqui, você pode colocar um outro objeto, porque é um bolso totalmente oculto. Além disso, também nós temos que sacar alças anatômicas, que isso te dá muito conforto na hora de você colocar a mochila, carregar ela. Nós temos aqui uma identificação visual muito legal na alça, que é um pet emborrachado com a bandeira do Brasil negativa e com o nome da mochila Wolf Attack M4. Nós temos também um apito, que isso é muito legal aqui nessa cinta do peito. e essa mochila não acompanha a barrigueira. Por que, Toninho? Cara, é uma mochila para o dia a dia, é uma mochila de ataque. Mas caso você queira, é possível você comprar uma barrigueira adicional, que nós temos da marca Wolf, que é onde você encaixa ela aqui. Continuando no visual, meus amigos, nós temos ela em três cores. Então, essa cor é a verde. Nós temos ela na cor Double Black, que é uma cor registrada da marca Wolf, que é a combinação do preto com o camuflado Multicam Black. E nós temos também ela na cor preta. Então, são três cores. Inclusive, você até pode perguntar, Toninho, e esse pet, meu? É o seguinte, galera. Essa mochila, ela já acompanha o pet da M4. Mas não, é um pet qualquer. Esse pet é novidade no Brasil. É um pet construído com o próprio material da mochila, na cordura, e ele é refletivo. Então, cara, ele já vem. Se você quiser, você pode destacar. Mas já é um item que faz parte da mochila. Então, com isso, você não precisa se preocupar. E continuando aqui na identificação de visual dela, de funcionalidades, nós temos aqui uma fita de elástico. Isso aqui você consegue colocar também algum item, caso seja necessário. Inclusive, você pode passar esse cordão para a parte de baixo. Então, você também pode colocar aqui, para colocar uma blusa, alguma coisa. Às vezes, tem gente que coloca até capacete aqui. Não capacete de moto, mas aqueles capacetes de track, alguma coisa você consegue colocar. E sem falar do sistema MOLLE. O sistema MOLLE, você consegue colocar objetos, prender, adicionar bolsos, tanto aqui na parte da frente, como nas partes das duas laterais. Então, aqui você consegue colocar vários itens para adicionar na sua mochila. Então, falando de compartimento, ela possui três compartimentos que são os destaques dela. Primeiro, esse menor aqui na parte de cima. Cara, é um compartimento ideal para você colocar objetos pessoais. Então, você pode pôr, por exemplo, uma carteira. Você tem um sistema aqui para você colocar uma chave. Isso aqui é muito legal para pessoas organizadas igual eu, que sempre perdem as coisas. Nós temos também um bolso dedicado, que inclusive você pode colocar um óculos. Então, você coloca um óculos aqui, um óculos de sol, um óculos de grau. Esse aqui não é meu, porque eu não uso esse tipo de óculos, mas é só para dar um exemplo. Mas é um bolso bem legal. E aqui atrás também, você consegue também colocar objetos. Então, sem falar que ela é um bolso estrutural. Então, aqui ele tem uma espuma interna, com que ele faça, com que ele fique com uma estrutura. Isso é muito legal. Mas, para quem já conhece as mochilas Wolf, sabe que elas se destacam pelos bolsos organizers. Então, é o seguinte, galera. Ela possui um bolso aqui, que é para você colocar todos os seus itens de forma organizada. Inclusive, ele tem aqui uma cordinha aqui, para não deixar cair, para na hora que você abra, não caia todo, porque ele tem uma abertura completa. Então, aqui, você consegue colocar todos os seus itens, cara. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente tem um mouse, a gente tem uma latinha aqui para EDC. Você consegue também colocar aqui, ó. Isso aqui é um fone, caneta, carregador, cara, tem canivete, lanterna, porque ela tem duas fitas aqui de elástico, para você conseguir colocar todos os seus itens de forma fácil também, para você achar. Também, protetor solar, lanterna, colher. Então, isso aqui, cara, você vai adequar, você vai equipar conforme a sua necessidade. E agora, eu vou mostrar para vocês o compartimento principal dela, que é muito importante. Então, é o seguinte, galera, é um compartimento que você consegue abrir ele totalmente. Então, aqui, isso é muito importante para você conseguir colocar todos os seus objetos de forma organizada. Então, aqui, ó, a gente consegue abrir, ó, 100%, ó. Então, aqui na parte de cima, aqui, nós temos um bolso com zíper, que, igual, eu coloquei aqui um caderno, a gente pode colocar qualquer outra coisa. E os itens, também, você consegue colocar de forma organizada aqui. Igual aqui, ó, eu tenho o Wolf Track aqui, coloquei aqui só para, de exemplo, nós temos aqui também uma jaqueta, e nós temos também a fita, para você conseguir prender os seus objetos. E você deve estar perguntando, Toninho, e cadê o compartimento para notebook? Então, agora, você consegue colocar um notebook aqui, ó, nesse compartimento, que tem um bolso aqui, com elástico, para você prender ele. Então, eu coloquei aqui um notebook de 25 por 37. Cabe um notebook grande. Caso você não queira carregar o notebook, você também pode colocar um refil de hidratação. Então, você também tem um sistema aqui, para você prender o refil, e a saída com a mangueirinha, cara. Então, isso aqui é uma utilidade, ou para o refil, ou para o notebook. Então, meus amigos, eu apresentei para vocês as características da Wolf M4. Mas aí, você deve estar perguntando, Toninho, mas quanto custa essa mochila? Primeiro, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, nesse dia de hoje, a gente ainda não tem o preço dela fechado. Mas você pode acessar, na descrição do vídeo. Lá tem o valor. Mas eu já te adianto uma coisa, não é uma mochila barata. Por quê? Ela é toda feita em cordura, ela tem vários diferenciais, toda a construção dela é uma mochila premium. É uma mochila que nós temos hoje no Brasil de primeira qualidade. Então, isso tem um preço. A gente pode comparar com marcas internacionais. Então, quando você pega uma Max Expedition, uma Vanquess, são mochilas, nesse padrão, que custam mais de 150 dólares. Então, eu posso garantir para você que no Brasil hoje, em termos de material, de qualidade, isso aqui é o premium. É aquele cidadão que já teve uma mochila militar e quer comprar um produto agora de melhor qualidade. Então, está aqui a Wolf M4. Então, meu amigo, agora que eu terminei de apresentar a mochila, lembra que no começo do vídeo eu falei que o Toninho achava que era a melhor mochila militar do Brasil de ataque de 2021? Cara, eu faço esse convite também para você conhecer esse produto. Por quê? Na hora que você receber ela, ou que você vier na loja e conhecer o produto, você pegar na mão, ver o tato, que tem coisas, por mais que a gente mostre no vídeo, que a gente explique, nada é como você pegar e conhecer o produto na mão. E com certeza você vai concordar comigo. Muito obrigado a todos que assistiram até o final do vídeo. Obrigado mesmo. Não deixe de deixar aquele comentário, deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, é claro. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.